Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje já começo com essa visão linda, né, desse jogo americano perfeito. Aqui eu tenho seis peças dele, todos feitos com fio 6, tá, barbantes d'orta, essa cor aqui é a cor salmão, e ela tá muito linda, gente, tá super viva essa cor, todas as cores, né, do barbante d'orta são muito vivas, e eu fico apaixonada a cada cone que eu abro. Se você quer adquirir os barbantes d'orta, eu vou deixar o contato direto de WhatsApp da fábrica na descrição do vídeo pra vocês. Fala com o Matheus, pede a cartela de cores e fala pra ele que viu aqui no meu canal, tá bom? Ele vai atender vocês lá com o maior prazer. Gente, esse jogo americano tem vídeo aula disponível aqui no canal, eu fiz apenas a modificação aqui nessa parte, aqui eu fiz até ficar com sete pontos altos, depois eu segui normal, tá bom? Pra quê? Pra ele ficar um pouquinho menor. Eu não gosto do suplaz, assim, muito grande, eu prefiro de 35 centímetros, e as minhas clientes também, tá? Olha, 30... 35 centímetros, tá bom? Certinho. Então, eu vou pesar também pra vocês verem, porque eu já fiz um vídeo mostrando o jogo laranja, né, pra vocês, e agora esse salmão, mas às vezes, de um cone pro outro, dá uma diferenciazinha aí no peso. Vamos lá, então. Lembrando que todos são fio seis com agulha 3,5, tá? Olha isso, gente, super econômico, 111. Então, com um quilo de barbante, você faz muitos, muitas pecinhas, né? Então, gente, cada unidade desse modelo, eu vendo a 20 reais, o jogo com seis peças sai por 120. Olha só, que lindo, vou colocar ele separado aqui, pra vocês conseguirem visualizar melhor, né, os pontos. Olha isso, que perfeito, maravilhoso. Vocês sabem, né, já falei pra vocês aí, no outro vídeo, onde eu mostrei os americanos, que eu estou fazendo alguns joguinhos pra deixar na pronta entrega. Gente, chegando o dia das mães, o que mais vende são os suplases, são panos de prato. As clientes sempre procuram. Então, é bom ter na pronta entrega, eu não tinha mais nada. Eu gosto sempre de deixar esses joguinhos, porque sempre tem uma cliente que me pergunta se eu tenho alguma coisa aí na pronta entrega. Quer comprar de última hora, pra dar de presente, né? E vamos combinar que isso aqui é um presentão, né, gente? Coloquei assim, ó, pra mostrar pra vocês as tagzinhas acrílicas douradas. Elas são lá da Ateliê Zebra e ela é espelhada, olha só. Tem a minha logo ali, a medida dela é um centímetro e meio. Vou deixar o site do Ateliê Zebra na descrição do vídeo pra vocês, também tem uma grande variedade de etiquetas lá, tá? Então, pessoal, vamos investir aí pra fazer os joguinhos, porque sempre tem uma cliente aí que vai querer de última hora. Acontece comigo sempre, eu tinha vários jogos, né, prontos e eu acabei vendendo tudo, fiquei sem nada. Então, agora eu só tô com um laranja e esse salmão. Se você é cliente e tá assistindo esse vídeo e gostaria de comprar, me chama no direct do Instagram, porque lá eu consigo ver as mensagens, né? Às vezes eu demoro um pouco pra responder, mas assim que possível eu respondo, tá bom? Esse jogo aqui tá no valor de R$120,00 mais frete. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aí o que eu estou aprontando, né? Deixando esse joguinho maravilhoso aqui na visão pra vocês. Eu já comecei a fazer alguns paninhos de prato pra poder deixar também na pronta entrega, né? Caso alguma cliente queira dar de presente o dia das mães, eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, é o pano bainha alvejado. Esse pano, a medida dele aproximada é de R$42,00 por R$66,00, tá bom? Eu faço todos os barradinhos com a linha Anne. Eu não trabalho mais com a linha de polipropileno, tá? Eu resolvi padronizar e manter apenas um tipo de linha por aqui. Eu ainda tenho alguns restinhos de linha de polipropileno, então, pode ser que um dia ou outro eu acabe fazendo um, né? Mas, por enquanto, somente linha Anne por aqui, tá bom? Esse pano aqui, gente, bainha alvejada, eu vendo na minha lojinha da Shopee. Caso você queira adquirir pano de prato pra você fazer o barradinho, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo pra vocês. Tem várias qualidades de pano, tá? Não é só o bainha. Tem pé de galinha também, tem vários. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que eu fiz ontem. São seis paninhos, tá? Eu vendo aqui no valor de R$10,00 cada paninho desse, ó. Vou até abrir pra vocês verem, que ele tem o caseado na volta do pano todo, ó. O pano todo está com o caseado. Fica bem bonito. E aí, eu faço o biquinho aqui, ó, de três, duas, três carreirinhas aqui no final. E aí, dá pra vender nesse valor de R$10,00. Então, ele fica bonitinho e com valor acessível, tá? Eu não vendo mais por atacado, tá? Sempre tem gente me perguntando qual o valor de atacado. Eu não vendo mais, gente. Somente valor, assim, ó, de R$10,00 cada peça. O cliente quer comprar R$10,00, R$100,00, tá bom? É isso. Aqui, eu utilizei esse verdinho mesclado. Ficou bem bonito. Nesse aqui, eu utilizei esse beijinho. Ficou muito lindo também. Lembrando também, gente, que eu sempre deixo a playlist dos barradinhos na descrição do vídeo pra vocês. Então, se você quer fazer algum barradinho, eu tenho uma playlist aí cheinha de videoaula pra vocês acompanharem e fazerem os seus barrados, tá bom? Olha esse aqui, gracinha. Esse aqui é na cor uva, beterraba. Beterraba. Esse aqui do cachorrinho eu fiz no amarelo. Vocês lembram quando eu mostrei pra vocês o kit de pano bainha, mostrando as estampas que eu falei que eu ia pegar um kit? Eu peguei mesmo, gente. Peguei e já tô fazendo, não resisti. Olha esse do coelhinho, nessa cor rosa mesclada. Vocês perdoam a imagem aí, tá um pouco escura, porque hoje tá tempo de chuva aqui, então, mesmo na claridade aqui da janela tá um pouco escuro, tá? E por último, esse aqui, laranja. Perfeito, eu amo esse barradinho, gente. Muito lindo, né? Bom, essas foram as produções aí de ontem. Consegui, né, render bastante. Na verdade, eu já tinha feito dois suplás, né, no dia anterior, depois só terminei quatro suplás e mais seis panos. Então, pra mim, o rendimento foi ótimo de ontem. E agora, gente, eu tenho mais coisas pra terminar, tá? No dia de hoje, tô gravando esse vídeo bem cedinho, ó, 7h15, 7h14. Eu tenho esses panos pra fazer, pra poder completar junto com esses aqui. Mas, não sei se eu vou mexer com isso aqui hoje. Porque tem uma novidade que eu quero até mostrar pra vocês aqui, ó, vou até pegar aqui. Como vocês sabem, né, que eu vendo pano de prato, eu tenho contato lá na fábrica direto, né? Então, gente, eu queria uma novidade. Eu queria trabalhar com pano todo branco. Eu já vendo pano todo branco da marca Ingoma Têxtil, só que ele é bem mais firminho. E eu queria trabalhar com pano pé de galinha todo branco, né? Então, ó, peguei uns panos pé de galinha todo branco. Olha a qualidade desse pano, gente, vocês conseguem ver a trama dele, ó. É bem desenhadinho mesmo. É o pano pé de galinha, mas ele é sem estampa, tá? Todo branco. Olha aqui a medida dele. Vamos ver se tá marcado aqui, né? 45 por 66. Então, ele é um pano grande, de excelente qualidade. Pé de galinha é a melhor qualidade aí do mercado, né? Esse pano seca a louça, que é uma beleza. Então, eu peguei aqui 20 panos pra mim, lá na fábrica, pra testar. Vou fazer o barradinho, né? Vou pegar e fazer os barradinhos coloridos. E aí, fazer uns barradinhos mais caprichados e colocar aí pra venda, né? E aí, eu queria falar com vocês, perguntar pra vocês. Vocês querem, vocês preferem... Na verdade, eu vou mostrar ainda os panos prontos, pra vocês verem como fica com o barradinho. E depois, a gente vai ver nesse próximo vídeo que eu mostrar esses panos, os comentários aí, pra ver se vocês vão querer ou não. Mas, já vou começar a perguntar por aqui. Vocês gostariam que eu vendesse esse pano pé de galinha todo branco, lá na lojinha da Shopee também? Porque esse aqui eu não tenho, tá? Eu tenho, tá em falta no momento, mas o que eu vendo é o pano da Engoma Texto. Ele é pra pintura em tecido, ele é um pano mais encorpado, mais grosso, tá? Ele é próprio pra fazer pintura. Esse pé de galinha já não dá pra fazer pintura? Dá, mas não é bom pra fazer pintura? Porque ele é molinho, tá? Ele é bem molinho. Então, o da Engoma Texto, ele é melhor pra pintura. Esse daqui seria mais pra fazer os barradinhos bonitos e vender lá pra cliente. E ela ficar satisfeita com a qualidade do pano lá pra secar louça, tá? O da Engoma Texto já não é tanto pra secar louça, né, gente? É mais pra enfeite mesmo. Então, é isso que eu quero saber de vocês. Vocês gostariam que eu colocasse à venda o pano pé de galinha todo branco? Se vocês quiserem, eu posso negociar lá na fábrica também. Então, é isso, né? Hoje, eu tô querendo fazer isso. Tô querendo fazer alguns de teste desse pano branco. Até porque também tô com pouca linha Anny. Eu comprei, tô esperando chegar. Vai demorar um pouquinho ainda pra chegar. Então, não sei se eu faço isso ou se eu faço isso. Pano de prato, eu sei que já que eu vou produzir hoje. Então, quando tiver tudo pronto aí, quando eu decidi o que eu vou fazer, eu volto no próximo vídeo pra mostrar pra vocês qual foi a produção, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inspirem, façam pano de prato, façam jogos americanos. Porque vende na época do ano todo. Não é só na época de Dia das Mães. Pano de prato a gente sempre tem que ter pronto, tá, gente? Que dona de casa fica sem pano de prato? Nenhuma. Todo mundo tem que ter pano de prato em casa, né? Então, é venda garantida. E jogo americano não precisa ser só para o Dia das Mães. Pode ser pra qualquer época do ano. A cliente quer dar um presente, ou presente chique, jogo americano. Monta uma embalagem bem bonita pra cliente, né? Coloca numa caixa, com papel de seda, embalado no saquinho, bem cheirosinho. Eu tenho vários vídeos aí ensinando vocês também a como embalar o jogo americano. Dá uma fuçada aí no meu canal, gente. Vocês vão encontrar muita dica, muita coisa legal, tá bom? É isso, gente. Se inspirem, faça você também. Vamos ganhar dinheiro com crochê. Porque dá sim pra ganhar muito dinheiro com crochê, tá? Mas faça e divulga pra vender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho